Alô, meus amigos, muito bem-vindos a mais uma transmissão. Hoje é um dia especial aqui para o futebol no continente americano. Vamos ter a abertura de mais uma Copa, a grande competição do continente, o título mais desejado por todos. O clima aqui é impressionante, fica até difícil explicar para o pessoal de casa a intensidade do barulho que esses torcedores são capazes de fazer. E é uma festa realmente muito linda. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Vamos ouvir o hino do Equador. Emocionante, hein, a execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. E o que você já viu, é que você já viu, é que você já viu, é que você já viu. O Equador, em busca da vitória para começar bem o campeonato. Milton, toda equipe que busca o ataque sem ter medo merece o meu respeito e muitas vezes também a minha admiração. Não tem que só ficar especulando com o empate, pensa o jogo aqui, pensa outro jogo lá. Tem que sair para o jogo e não pode escolher adversário não. Tem que ir para as cabeças. Está iniciada a partida. Tem jogador em boa posição no ataque. A zaga estava esperta no lance, quando ele tentou fazer o giro já tinha alguém em cima dele. Arboleda. Chegou na marcação e recuperou a bola. Passe para frente. E a bola chegou nele. Muriel. Pegou na trave. Por muito pouco. Que fase, hein? Fez tudo certo e mandou a bola na trave. Chegou de carrinho para matar a jogada. A metida de bola para frente. Quadrado. Mandou a bola para o ataque. Meteu a bola ali na ponta. Recebeu a bola sem marcação. Chutou. Golaço, golaço, golaço. Milton, espero que o jogo seja assim até o final. Não vai ser fácil, né? Porque não é toda hora que a gente vê um gol tão bonito, tão bacana, mas feito, claro, por um cara tão bom como ele. Sobrou no bate-rebate. Ele não pensou duas vezes. Bola para o gol. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para o braço. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Fez a inversão do jogo. Olha, acho que a solução para o seu time é dar um restart, cara. Não é possível. Não está jogando nada. Quadrado. Mostra que não é só atacante. Veio ajudar aqui atrás na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Jogou na frente para ver o que dá. Camposano. Meteu a bola para frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. E o time perde a bola no ataque. Arias. Rodrigues. Ele está buscando o jogo. Ele está buscando o jogo. Ele está buscando o jogo. O time conseguiu o contra-ataque. Faltando pouco mais de 15 aí para o intervalo. Mandou a bola para a área. Fez o simples e afastou o perigo. Lá vem o contra-ataque. Contra-ataque. Sanchez. Mina. Mandou para a zona de perigo. Desarmou o adversário e saiu com ela. E está armado o contra-ataque. Olha a bola chegando. E ele tenta afastar o perigo. Impediu o ataque adversário. O Equador está correndo para tirar o prejuízo no fim do primeiro tempo. Abriu pela esquerda. Abriu pela esquerda. Ele demonstrou muita disposição saindo do ataque para auxiliar na defesa. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo. Você tem que tentar atacar o jogo todo. Mas também tentar marcar, cercar o adversário que hoje eles estão fazendo muito bem. Vem o passe. Chegou na hora certa. Saiu pela lateral. A metida de bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Colocou a bola na frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão da segunda etapa. A bola rola de novo. O Equador tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que é que ainda tem muito jogo pela frente. E só não pode botar mais ansiedade em campo. Porque daí é que não vai dar certo mesmo. E o juiz marca a falta. Daí é para bater no direto. Vai sair a bomba. Atenção. Bateu para o gol. Gol! Gol! Um foguete. O goleiro nem viu a bola. Um golaço que entra para a galeria de pinturas. Incrível. O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Quadrado. Partiu para frente, pela ponta direita. Chocou na área. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecido até agora. Mas não sei se era o caso não. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Minha vai mandar a bola direto para o ataque. Chutão para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Rodrigues. Jogou a bola lá para frente. Fez o lançamento para frente. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele mandou a bola para frente. Camposano. Muriel. É quase tudo que os caras precisavam. Um gol no comecinho do segundo tempo. Agora dá para pensar até em virar. Esse é o lance. Que defesa e que pancada. Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? Camposano. Camposano. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Sanchez. Meteu um bico nela. Lá para frente. Valencia. A metida de bola. A bola desviou no zagueiro e foi para esse canteio. Chegou a hora da substituição. Defesaça. Essa aí vai para dentro da área. Opa. Tirou dali do jeito que deu. Olha o chute. A bola entraria, mas o goleiro evitou. Camposano. Mandou a bola ali pela esquerda. Procurou alguém ali na frente. Uma. A batida. Que linda metida de bola. Um passe desse merecia o gol. A conclusão é que não foi boa. Abriu o jogo pela ponta. Camposano. A posição é boa. Camposano. Defesa incrível do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. A Colômbia colocou o sangue novo em campo. Subiu e meteu a cabeça na bola. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. O goleiro. 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 Ele está tentando achar um espaço. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Tentou o passe. Dominou a bola. Pode cruzar. Mandou ali na marca do pênalti. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Lançamento por entre a defesa. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. A metida de bola pela direita. E a defesa levou a melhor na jogada. Metida de bola ali para o companheiro. Camposano. Jogou a bola lá para frente. Eles estão administrando o placar. Mas o placar não é bom. Precisa jogar um pouco mais à frente. Ter mais ousadia. Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Meteu a testa na bola. O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Claro que todo mundo queria vitória. Mas empatar não foi tão ruim. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Estreia é sempre complicada. E o jogo foi bom e não foi um mau resultado para as equipes, não. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos neste instante encerrando a nossa transmissão. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. Se inscreva no canal. E... Obrigado.